Tara, a Capital Federal, três seguidas na Capital Federal, agora com a Gabriela Veras, porque surgiu, você deve ter visto aí, um assunto de uma operação, surgiu depois do almoço agora, operação da Polícia Federal, com grupos terroristas contra grupos terroristas, com possibilidade de ação aqui no Brasil, é isso Gabriela? Boa tarde. Exatamente isso Ronald, uma ótima tarde a você também, boa tarde a todos que estão por aqui nos acompanhando, na nossa companhia, a Polícia Federal prendeu dois suspeitos de planejar esses atos terroristas aqui no país, a operação também envolve outros 11 mandados de busca e apreensão, que são cumpridos em pelo menos quatro regiões do país, mas antes de detalhar isso, a gente vai explicar sobre essa operação da Polícia Federal, sobre essa investigação, é um grupo ligado, esses alvos dessa operação de hoje, já estavam ligados ao grupo armado libanês Hezbollah, e eles inclusive fizeram algumas viagens recentes a Beirute, capital do Líbano. Os suspeitos, inclusive, devem ser ouvidos ainda hoje pela Polícia Federal em São Paulo, para prestar mais esclarecimentos sobre o caso. Vale a gente ressaltar aqui um balanço dessa operação, em Minas Gerais foram sete mandados de busca e apreensão cumpridos, aqui no Distrito Federal, três mandados também de busca e apreensão, e em São Paulo, um mandado de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária cumpridos. E o que a Polícia Federal descobriu com relação a essa operação? Os recrutadores e os recrutados devem responder pelos crimes que era exatamente o de recrutar brasileiros para cometerem atos terroristas aqui no país. Então, tanto recrutadores quanto recrutados poderão ser responsabilizados pelos crimes de constituir ou integrar a organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo. E essas penas, se chamadas, podem variar aí, podem chegar na realidade a até 15 anos e 6 meses de reclusão. Vale a gente lembrar que o crime previsto na lei de terrorismo são equiparados a crimes hediondos, ou seja, considerados inafiançáveis, insuscetíveis aí de graça, indulto, amnistia, perdão. Então, são crimes graves que estão sendo apurados. A operação está em andamento. A partir desses mandados de busca e apreensão cumpridos hoje pela Polícia Federal, eles deverão chegar em mais pessoas que faziam parte dessa organização, desse grupo, que estava recrutando brasileiro, que tinha ligação com o Hezbollah no Líbano, estavam recrutando brasileiros para praticarem atos de terrorismo aqui no país. Então, operação que, num total, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão. Ainda serão ouvidos esses dois principais suspeitos pela Polícia Federal de São Paulo e a expectativa é que mais informações sejam repassadas pela Polícia Federal ao longo do dia, Ronald. Perfeito. Valeu, Gabriela. Obrigado. Bom trabalho aí. 2h29. Dois mandados de prisão, além dos outros todos de busca e apreensão de materiais.